A aventura de hoje começa na Campina. A festa do pijama. Não é uma maravilha fazer piquenique no pequeno reino? Mas que pequeno reino? Você sabe, papai, onde nossos amigos duendes e fadas moram. Ora, Lucy, já conversamos sobre isso. Fadas e duendes não existem. Existem sim, papai. É, querido, você mesmo os conheceu. É uma ideia adorável e eu já entrei nesse jogo antes. Mas chega de bobagem. Isso é o mesmo que dizer que existem animais falantes. Oi, Lucy. Um animal falante. Sou eu, doente Ben. Olá, Ben. Por que você é um coelho? A Holly me transformou em coelho sem querer com mágica. Ele era um animal falante? Socorro, socorro. Rex, volte aqui. Rex, não. Muito bem. Olá, Lucy. Ah, olá, Holly. Você viu algum coelhinho falante por aí? Vi. Ele estava aqui agora mesmo. Aqui estou eu. Seu fujão. Quando transformamos você em coisas, não é pra você fugir. Pode me transformar de volta? É claro. Ufa, agora melhorou. Que tal brincarmos de algo mais tranquilo? Vamos brincar de bola. Pra você, Ben. Pra você, Ben. Eu queria poder brincar com vocês, mas sou muito grande. Sem problema. Eu posso fazer você encolher. Poxa, estou pequena. Você é uma das pessoas pequenas agora, Lucy. Eu vou ficar desse jeito pra sempre? Não. Só até amanhã de manhã. Então ficará grande de novo. Pode deixar o Rex pequeno também? Eu vou ficar desse jeito. Isso foi muito divertido. Posso visitar a casa de vocês? É claro. Gostaria de ver a grande árvore dos doentes por dentro? Ou o pequeno castelo? Ou ir até a minha casa. Onde fica a sua casa, Strawberry? Eu e a Violet moramos na Aldeia das Fadas. Oh, eu adoraria conhecer a Aldeia das Fadas. Está bem. Siga-me. Chegamos à Aldeia das Fadas. Puxa, todos vocês moram dentro de cogumelos? Sim. Já moramos em cogumelos comestíveis. Mas as pessoas grandes pegavam eles. Esses aqui não são pra comer. Mas eles não têm porta pra entrar. Tem sim. É uma porta mágica. Você tem que bater três vezes. Dar uma rodadinha e dizer... Sobra-se, sésamo! Viram só? Olá, pessoal! Olá! Olá, papai! O meu pai é o prefeito das fadas. Isso. E vocês chegaram na hora certa da reunião. Que reunião? Reunião de emergência! Reunião de emergência! Como prefeito, eu convoquei uma reunião de emergência porque há pessoas grandes na campina. Dois adultos, uma garotinha e um cachorro. Fazendo um piquenique. Agora, como vocês sabem, as pessoas grandes são perigosas. São mesmo. Eles pisaram no meu velho avô. E comeram minha casa. Então, devemos ter muito cuidado. E se alguém vir uma pessoa grande... Soe o alarme! Eu vi uma pessoa grande. O quê? Onde? Quem? Eu! Eu sou uma pessoa grande. Uma pessoa grande! Soe o alarme! Pessoa grande! Eles não gostam de mim? Não se preocupe, Lucy. Você não tem culpa de ser uma pessoa grande. De qualquer forma, você é pequena agora. Lucy é nossa amiga. É! Veja os pés dela. São muito pequenos para pisar em alguém. Sim, ela parece um pouco pequena para uma pessoa grande. A Holly me encolheu. Ah, entendi. Mas Lucy é nossa amiga, mesmo sendo grande ou pequena. Nesse caso, estamos esquecendo as boas maneiras. Lucy, gostaria de ficar para almoçar conosco como uma convidada especial? Almoçar? Desculpe, acabei de lembrar que estou fazendo um piquenique com meu pai e minha mãe. Vamos levá-la de volta. Vamos lá. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! É verdade, querido. Realmente existem doentes e fadas. E coelhos falantes. Olha, essa é nova para mim. Mas com certeza existem. Não, eu não acredito. Deve ter sido a nossa imaginação. Oi, mãe! Oi, pai! Lucy! Sim, a Holly me encolheu para eu ser uma pessoa pequena hoje. Ah, que legal! Não acha, querido? Não se preocupem. Ela não ficará assim para sempre. É só até amanhã de manhã. Já sei! Podemos fazer uma festa do pijama lá em casa. Puxa! Eu posso ir? É claro! Tem muito espaço no pequeno castelo. Isso seria brilhante. Posso ir? Não vejo problema algum. Divirtam-se bastante. Oba! Tchau, pai! Tchau, mãe! Vejo vocês pela manhã. Coelhos falantes, duendes, fadas, filha encolhida. Venha, querido. Vamos para casa agora. É. Babá! Diga olá para a Lucy. Lucy? Quem é a Lucy? Você conhece a Lucy? Conheço? Geralmente ela é um pouquinho maior. Ah, sim, Lucy. A pessoa grande. Olá. Geralmente ela é muito, muito maior. Eu a encolhi por hoje. A Lucy vai dormir aqui para a festa do pijama. E o que vai acontecer quando ela ficar grande pela manhã? O castelo vai explodir. Não se preocupe. Vamos levar a Lucy para fora do castelo antes de amanhecer. Está bem, então. E Gaston e Rex podem dormir na cozinha. O quê? Está bem, então. Mas só se não deixarem pegadas no macentas. Este é o meu quarto. Podemos fazer um lanche à meia-noite. Sim. Sempre tem um lanche à meia-noite nas festas de pijama. Essa é a lei. Puxa, estou cansada. Eu também. E eu? Ai, já é meia-noite? Não. Ainda faltam horas para meia-noite. Mas eu estou com muito sono. Nós temos que ficar acordados até meia-noite. Ou não será um verdadeiro lanche à meia-noite. Minha nossa! Rex! O que você está fazendo aqui? Já está de manhã. Você pode voltar a ser grande a qualquer minuto. Saia! Saia! Rápido! Você está começando a crescer. Já para fora! Bem na hora. Poderia ter sido um desastre. Ai! Mas que tanto barulho é esse? Você nos acordou. Holly, cadê a Lucy? Shhh! Ela ainda está dormindo. O quê? Então acorde ela e tire ela do castelo. Depressa! Antes que ela fique grande. Ah, sim! Esquecemos! Lucy! Lucy! Acorde! O que está havendo? Você está crescendo? Vamos sair logo daqui! Rápido! Todos para fora! Oh-oh! Tarde demais. Nossa! Que jeito divertido de acordar! Lucy! Você está bem? Estou muito bem. Obrigada. Bom dia a todos! A Lucy está aí? Ahn... Está. Eu só queria pedir... Desculpas. Pessoas grandes não sabem apenas esmagar nossas casas e pisar na gente. Oh! Opa! Desculpe, senhor prefeito. Eu não queria pisar no senhor. Não tem problema. Eu não poderia ter sido pisado por uma pessoa melhor. Mas como vou fazer para sair do castelo? Ahn... Um pouco de mágica vai resolver. Ufa! Obrigada, Baba Plum. Lucy! Vamos para casa? É minha mãe. Tenho que ir agora. Obrigada pela diversão. Tá bom. Foi divertido. Da próxima vez iremos para a sua casa. Uh! Isso seria ótimo. Tchau! Tchau! Você chegou. Oi, Lucy. Você se divertiu. Foi a melhor festa do pijama do mundo. Não foi, Rex? Uau, uau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri